O medicamento inovador para o tratamento do câncer de pulmão está demonstrando resultados notáveis em testes clínicos. O Lollartinib, ao ser administrado em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio avançado, conseguiu prolongar a sobrevida sem progressão da doença por até 7 anos. Esses estudos representam um avanço significativo na luta contra essa forma comum de câncer de pulmão. Superando qualquer tratamento anteriormente disponível. A eficácia do Lollartinib é atribuída ao seu papel como inibidor da tirosina quinase ALK, especificamente direcionado para este tipo de câncer. Especialistas destacam esses registros como os melhores para os pacientes, estabelecendo um marco na história da medicina oncológica.